Olha, a gente vai falar agora da ousadia de um criminoso, da insegurança também no Paranoá, que já vem de muito tempo, a ponto da gente ver como é triste o cidadão de bem ter que ficar trancado atrás das grades com medo de ser assaltado. Eu vou falar com o Tatuzinho agora, porque essa história é inacreditável. Você vai ver o que o madrão foi capaz de fazer e o que um vizinho bondoso querendo ajudar acabou se enfiando numa situação que vai explicar depois. Ele vai falar com a gente, Tatuzinho, conta essa história porque ela parece inacreditável. Boa tarde, amigo. É, Neila, boa tarde pra você, minha amiga, a todos assistindo ao SBT Brasília. Uma história e tanto que vem aqui dessa quadra, que é a quadra 22 da região administrativa do Paranoá. Essa é a casa onde tudo aconteceu, onde essa máquina de lavar roupas foi furtada. Até então, Neila, o segundo suspeito que aparece nas imagens seria suspeito, mas na verdade é um jovem bondoso que foi ajudar o ladrão achando que era um idoso que estava precisando de ajuda para levar essa máquina de lavar, que na verdade era uma máquina furtada daquela casa ali onde há duas residências, uma espécie de kitnet. E isso aconteceu, Neila, há dois dias e essas imagens têm rondado aqui as redes sociais e todo mundo está sabendo desse caso porque é uma máquina de uma diariça que acorda nas madrugadas para trabalhar, volta à tarde para casa e ficou no prejuízo. Uma máquina muito cara. A gente hoje pela manhã, Neila, estivemos aqui conversando com moradores, comerciantes que estão todos assustados com a onda crescente de furtos e também roubos. Vamos ver na matéria. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o suspeito chegando a pé e invadindo a residência. Minutos depois, o ladrão sai com uma máquina de lavar roupas. A história desse ladrão ousado vem aqui da quadra 22, no conjunto H, que fica na cidade do Paranuá. Aquela câmera de segurança ali foi que flagrou praticamente tudo. A ação do furto foi nessa residência. O suspeito, ele chega, ele arromba primeiro esse portão, em seguida arromba o segundo portão e veja só, lá no fundo tinham duas máquinas. Ele leva uma e deixa a outra para trás. Seu Lorival é vizinho da casa furtada. Ele dá detalhes do crime, pois a câmera de segurança da casa dele registrou tudo. Minha menina, minha neta, estava brincando aqui, o portão já estava aberto. Eu falei, Jesus chegou e deixou o portão aberto. Depois que a menina chegou aqui, falou, não, arrebentaram, foi o portão e o abaramato. Nós já estamos na quadra 26, aqui no Paranuá. Essa região aqui também, olha só, foi alvo de furto. Os ladrões entraram aqui em plena luz do dia, era por volta de umas 10 horas da manhã, arrombaram o portão, vieram diretamente nesta kitnet aqui, arrombaram essa grade, a porta e furtaram televisores. Isso 10 horas da manhã. Graziella é vizinha aqui? Você estava dormindo na hora quando... Estava. Aí eu só escutei o barulho, aí com uma que sai, ela abre o portão, né? Aí eu pensava que era ela abrindo um portão para sair do carro, aí eu ouvi muito barulho, aí eu falei, o que é isso aí? Quando eu saí, a máquina da vizinha de lavar roupa estava ali, e o portão aberto, o botijão de gás dela estava já no meio da casa, que eu acho que eles iam voltar para pegar, né? E as TVs já não estavam também. Na quadra 26, encontramos outra triste experiência com a falta de segurança. A cabeleireira Simone, após sofrer tantos assaltos, trabalha assim, atrás das grades. A gente trabalha com medo, né? Qualquer hora pode chegar aqui alguém, como já aconteceu, né? Até a grade mesmo chegar com a arma aqui e assaltar a gente. Os moradores só pedem mais viaturas e policiais nas ruas. Polícia, que é bom, você pode ficar aqui. É muito raro aparecer. Ai, gente, tem um ditado que fala quem não pode com a mandiga, não carrega o patuar. O cidadão quer levar uma máquina, não tem condição de levar e vai incriminar o inocente. Pelo amor de Deus. O que dizem as forças de segurança sobre esse caso inusitado, Tatuzinho? E sobre a insegurança aí no bairro, né? Bonilha, recebemos... Exatamente. Recebemos a nota aqui. A polícia diz o seguinte, que mantém policiamento 24 horas em todo o Paranoá e as rondas são constantes na região. Agora, Neila, você falou da questão do inocente de forma exclusiva. Nós estamos na rua onde tudo aconteceu e o jovem que aparece nas imagens ajudando o ladrão, na verdade, ele achou que seria um idoso, carregando uma máquina pesada, é o Cauã Pablo. Cauã, está chegando aqui na grade para falar com a gente? Como é que foi isso? Ele bateu aqui na sua porta para pedir ajuda? Como é que foi? Ele chegou, dizendo que ele que bateu nessa primeira casa, segunda bateu na minha. Bateu, estava fazendo atividade com a minha irmã e ficou pedindo para eu ajudar a carregar uma máquina com ele. Logo de início, eu falei que não queria, não podia agora, porque eu estava fazendo a atividade, fazendo a minha atividade. E ele ficou insistindo, disse que daria 15, daria 15, daria 20, mas eu queria que ele fosse embora, por isso eu logo solicitei. Agora, você nem imaginava que seria um ladrão? Não, de início, eu nem pensei, nem me cogitei essa possibilidade. Era um velhinho, senhor de idade, pensei que estava só pedindo ajuda mesmo. Eu nem reparei que a casa estava aberta, que ela era a casa ali da senhora, senhora, dona Jesus. Não passou isso pela minha cabeça. Agora, você ficou preocupado com tudo isso que aconteceu, porque teve uma grande repercussão aqui na região e teve tudo, né? Exatamente. Eu vi as imagens circulando, logo fiquei com medo, por isso eu aceitei me pronunciar, para não acabar ficando com a imagem ruim. A Leila falou lá, ao vivo, que eu era um homem, não sou nem homem ainda. Você é um jovem ainda. Isso. Tá aí, Pablo, obrigado pela sua atenção. A Leila, ele falou com a gente que desabafou de forma ao vivo, exclusiva, principalmente para pronunciar, para falar que ele é inocente, que ele ajudou uma pessoa, um ladrão, que se passava por um idoso a transportar o material furtado, que na verdade, essa máquina é bastante pesada. O ladrão não estava dando conta de carregar essa máquina sozinho, veio batendo de casa em casa, pediu ajuda, e o Kaon, de forma solidária, achando que era uma pessoa da terceira idade, acabou ajudando, mas está aqui, mostrando o rosto dele, se inocentando dessa história, porque na verdade, a polícia agora nele está investigando e quer saber quem é esse suspeito que anda furtando as casas aqui da região, principalmente da quadra 22 e quadra 26 do Paranuá. Neila. Tatuzinho, fala para o Kaon, que eu estou mandando um beijo para ele, que apesar dele não ser um homem ainda, como ele não se considera, ele se considera um rapaz, ele teve uma atitude de um homem digno duas vezes. A primeira, para ajudar uma pessoa que precisava de ajuda, parou de fazer o que era dele para fazer o que era do outro, e a segunda vez, para mostrar o rosto, para dizer que é inocente, porque ele podia ter se complicado muito nessa história por ajudar alguém. Foi uma atitude de um homem decente, então isso ele já é. Beijo para ele. Obrigada, viu Tatuzinho?